A empresa australiana UMAI, uma abreviação para a Ressurreição Humana Através da Inteligência Artificial, está com seu site online onde promete um serviço um tanto curioso. Como se já estivéssemos no futuro da ficção científica, a UMAI acredita ser possível escanear o cérebro humano, ao ponto de armazenar completamente padrões comportamentais, processo de pensamento e personalidade do cliente. E depois, instalar essas informações em um corpo cibernético, garantindo uma ressurreição através de uma inteligência artificial, que é, na verdade, você digitalizado. E eles prometem que vão conseguir isso em apenas 30 anos. O site ainda não dá muitas informações em detalhes. Eu sei disso porque eu pesquisei e não consegui encontrar a página para calcular orçamentos. Afinal de contas, se eu vou voltar à vida daqui 30 anos como um robô, eu gostaria de já deixar pago um olho laser, jetpacks e um braço com gancho tipo o do Batman. Para mais notícias de tecnologia, seja você um humano normal ou ressuscitado daqui 30 anos, fique ligado aqui no Tecmundo.